Vou ouvir com o vídeo, canal de Mauro C. Jesus. Trago para vocês essa novidade aqui, da minha coleção 200 Cruzeiros. Anota que interessante aqui, aqui no verso. Vocês notam aqui, em destaque aqui, a efíria simbólica da república, sob a forma de escultura. Agora, à esquerda aqui, vocês notam a figura de quatro personagens aí. São quatro personagens históricos. É o Silvio Jardim, Benjamin Constant, Marichal Deodoro e Quintino Bocaiuva. Vocês também notam ali a inscrição república, primeiro centenário, ao centro, está vendo? Primeiro centenário. Essa nota tem a largura de 140 milímetros e 65 milímetros de altura. Interessante, né? Aqui a numeração é A0655071635A, estampa A. Aqui no reverso, vocês veem aqui o detalhe do quadro que tem o nome Pátria, do pintor Pedro Bruno, 1888-1949. Onde aparece a bandeira do Brasil sendo bordada no seio de uma família. Coisa legal, né? Está aí a mamãe, a filhinha, a sobrinha, a tia, a sobrinha, sei lá. E a bandeira do Brasil sendo bordada. Muito bacana, né? A inscrição aqui, Pátria, que é o nome do quadro, né? Óleo de Pedro Bruno. Muito interessante. Estas cedras aqui são do padrão cruzado novo, adaptada para o padrão cruzeiro. Outro detalhe interessante aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui. Esta assinatura aqui, da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento. Sabe quem é? Se vocês adivinham, se dá para vocês lerem, ó. Zélia Cardoso. Lembra da Zélia Cardoso? Zélia Cardoso. A assinatura é da Zélia Cardoso, esta nota. Nota bonita. Bordando a bandeira do Brasil. É, civismo, patriotismo, que estamos precisando no nosso país, né? Essa força. Está um pouco estranha as coisas, né? Mas com paciência, com acolhimento, com entendimento, com sabedoria, principalmente com a força divina, a gente chega lá, né? Vamos que vamos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Aquele like de sempre. Aproveito para agradecer a todos aqueles que compartilham, que comentam, que participam conosco aí neste canal, né? Que o canal é nosso. Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.